Música Uma comissão técnica do Ministério do Trabalho e Emprego vai analisar em regime de mutirão todos os convênios da pasta dos últimos anos. As prioridades, segundo o ministro Manuel Dias, são os convênios alvos de investigação da Polícia Federal e aqueles que estão em análise pela Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União e Ministério Público da União. No início desta semana, a Operação Exopo da Polícia Federal desarticulou um esquema de desvio de recursos públicos que envolvia agentes públicos, entre eles trabalhadores do Ministério do Trabalho e privados. A portaria que institui a comissão técnica foi publicada hoje no Diário Oficial da União. De Brasília, Carolina Becker. Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL